Rios de águas calmas Santes e claras Que me traz o descanso Nela e segura eu me lanço Todo louvor Ao doador da vida Todo louvor Ao Deus de amor sem medida Que pra cima irá levar Eu não mais irei chorar Que prazer te receber E em teu peito me esconder Para sempre irei cantar Que sentir razão não há Então vou tudo renunciar E anunciar Que sentir razão não há Sentir razão não há Rocha minha, Redentor meu Deus, eu ouço o Senhor Fogo consumidor Rios de águas calmas Transbordantes e claras Que me traz o descanso Nela e segura eu me lanço Todo louvor Ao doador da vida Todo louvor Ao Deus de amor sem medidas Que pra cima irá levar E eu não mais irei chorar E eu não mais irei chorar E prazer te receber E em meu peito te esconder Para sempre irei cantar Que sentir razão não há Então vou tudo renunciar E anunciar Que sentir razão não há Sentir razão não há Não Sentir razão não há Sentir razão não há Sentir razão não há